Manhã de quinta-feira estamos aqui no município de Horizonte. Informações dão conta que essa casa lotérica, aqui no centro, mais precisamente na rua Juvenal de Castro. Como vocês podem observar nas imagens de Fábio Nogueira, aqui é o comércio, é o fluxo do comércio aqui na cidade de Horizonte. Eu estou aqui com o Wilson, ele que é vendedor aqui da loja Bela, bijuterias e acessórios, ou melhor, ele que é segurança. E hoje, Wilson, a gente nota a insegurança que toma de conta aqui no centro comercial de Horizonte. Direto, roubo direto aqui, direto mesmo. Arrombaram aqui, eu estava nem com 15 dias. Aí eu te pergunto, levaram o que, Wilson? Muitas novidades, bijuterias, galera, erraram tudo. O dinheiro, vamos botar e investir aqui para roubar direto. Isso foi há 15 dias atrás. E hoje, para surpresa de vocês, a casa lotérica foi assaltada. Está ali o espalho, quebraram o banco da praça, de dinheiro para cá, está ali, 3 horas da manhã. Eles se utilizaram dos bancos da praça para poder arrombar? Quebraram o banco da praça ali, quebraram. Está aí, atrás do espalho ali, filma o espalho também. Durante a noite não temos vigilância, não temos ronda? Nunca vi não, que arrombaram de madrugada em Caetê aonde. O proprietário, no caso, o senhor, o dono da casa lotérica, quem é ele? O Valdemir, ele está aí, ele está aí dentro dele. Ele está aí dentro? Tá. Sabe dizer assim, ele não comenta assim de quanto foi o prejuízo dele? Isso é, só com ele. Só com ele. O que vocês querem, na verdade, Wilson, aqui, até mesmo, né, o Wilson quer segurança aqui dessa loja, o que vocês querem, na verdade, é que as autoridades policiais tomem providência. Está horrível. Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. Isso aí é verdade. Não tem não, não tem segurança não, macho. Não é para quem esconder. Né? Estamos a mercer da sorte. Da sorte. Só Deus por nós. Só Deus por nós. Só Deus. Aí é o relato, olha, ele quer segurança, né, a loja já contratou isso justamente para dar uma certa tranquilidade, mas que, na verdade, o segurança não anda armado. O segurança não anda armado, mas o bandido anda. Com certeza. E tem proteção ainda do bandido, dos direitos humanos. Se triscar no bandido... O polícia vai para fora. Esse é o relato. É o relato que nós estamos colhendo nesse momento, nessa manhã de quinta-feira, onde essa casa lotérica foi arrombada e, com certeza, os pertences. Não sabemos ainda o que foi subtraído dessa casa lotérica, mesmo porque a porta está fechada e o proprietário está dentro da loja, dentro da casa lotérica, segundo informações do próprio segurança aqui vizinho, mas é assim, é esse relato que nós estamos aqui, olha. Aqui vocês notam também, olha, a segurança reforçada por parte aí, só que a segurança do Bradesco, aqui no centro comercial, no município de Horizonte, aqui na rua Juvenal de Castro, essa casa lotérica foi arrombada durante a madrugada. Dizer o que? Apenas pedir providências por parte das autoridades, até mesmo uma ronda para auxiliar o comércio, até mesmo a própria polícia militar no trabalho ostensivo de fiscalização durante a noite, para que os comerciantes possam, pelo menos, ter uma segurança adequada. Eu volto com vocês aí nos estúdios.